Josefina de Borne, cerca do fim do vendemário do ano 4, o acaso de uma suscitação põe em presença a Viscondeza de Borne e o General Napoleão. Este acaba bruscamente de sair da sombra, o seu nome desconhecido ainda ontem. Este nome apenas saibido de várias que eu escrevi, buena parte, acaba agora. E creio que esmagou os seis rivales da Convenção de o fazer ressoar em toda a França. General Subalterno do Ejército do Interior, em breve, General em chefe, ordena o desarmamento dos parisenses. Apresenta-se no cartel de General um rapaz querendo obter que ele deixe conservar a espada do seu pai. Bona parte, viu o moço, não interessa-se por ele e satisfez-lhe o pedido. Visite de agradecimento na mãe, uma dama, uma grande dama, uma viscondeza, viúva de um presidente da Constituinte, de um homem do corte, de um general em chefe do Ejército do Reno. É muito tudo isto para boa parte. O título, a qualidade, a educação, as souvenirs naturalmente nobres que ela possui pela vice-primeira ou provisciana de 26 anos que chega dos ejércitos revolucionários em que nenhuma mulher verdadeiramente mulher demorou a atenção encontre-se em presença de um desses seres desejais, elegantes e raros que ela nunca entrevire-se ou não de muito longe da fraternidade, encontre-se na posição que mais come o seu orgulho. A da proteção. É esse papel no qual pela primeira vez se ensina a agrade-lhe extremamente. Ela, que para viver, tem a lançar a mão aos expedientes, vem no relance à situação e compreende que pode aproveitar-la. Crioula da Martinique, casada aos 16 anos com o visconde de Borne, pela influência de uma tia esperta que vive abertamente com o marco de Borne, e o pai do visconde, Josefina de Lavagerie, teve depois da sua chegada a Paris. Em 1779, uma existência atormentada. O marido enganou-a, abandonou-a, separou-se dela sem ela ter culpa nenhuma. Não tinha nenhuma distração no mundo, porque, vivendo em casa de sua tia, cuja posição era equivocada, não tinha nenhum acesso na corte, onde não fora apresentada nem na sociedade. Pela separação do marido, ela ensou mais liberdade, e disse que aproveitou, segue-se então uma viagem, uma longa estrada da Martinique, depois sobrevém a Revolução, reconcilia-se com o visconde que eleito deputado aos Estados-Gerais, e chega a ser presidente da Constituinte, e general em chefe do exército do reino. Atrevesse então um período em que é infeliz, em que abre as suas salas, o tempo único da sua vida em que viu gente de certa ordem, do que necessidade. Você pode chamar a boa roda, vem em seguida o terror, boa arneia, preço e guilhotinava, Josefina é recolhida também à prisão, e só por milagre consegue escapar. Quando, depois do nome de Tormidor, sai da prisão dos carmes, e se encontra passados os trinta anos com dois filhos, arruinando de todo, o que faz ela, exiliada por algumas relações femininas, que entabulou principalmente na prisão, porque quase não tinham outros, lances se necessitam dinheiro que recebem da ilhas. Empréstimos que levantam à direita e à esquerda, dividas que encontram quase que por toda parte, permitem ele montar um certo tom de vida, deixa sua casa na rua de universidade, aluga a Luisa Julia Carro, cidade de Antalma, mediante 4 mil francos por ano en numerário ou 10 mil en assassinados, um pequeno palestete na rua Chantarén, número 6, e instalasse aí no dia de este viernes viário do ano 3. é isso.